Olá amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu venho trazer para vocês uma deliciosa receita de bolo de banana com doce de leite isso mesmo pessoal, um delicioso bolo de banana com doce de leite que vai fazer maior sucesso aí na sua casa, com certeza se você quer aprender a fazer essa delícia de bolo de banana, não saia daí não que logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo da receita, vamos lá Bom pessoal, para fazer o nosso bolo de banana com doce de leite nós vamos utilizar 3 ovos, que eu já coloquei aqui no meu bol também vamos usar 2 colheres de sopa bem cheia de margarina e uma xícara de açúcar, a minha xícara é de 240 ml você vai bater até formar um creme bem lisinho por aproximadamente 2 minutinhos você batendo se você quiser utilizar a batedeira, pode utilizar a batedeira também mas é muito rápido de fazer depois você vai acrescentar uma xícara de leite meia colher de sopa de canela em pó e duas xícaras de farinha de trigo olha que facinho agora você vai misturar novamente até formar aí um creme liso olha só, vou bater ele aqui já é tão rápido que em menos de 5 minutos você faz essa receita mas para aqueles que gostam de trabalhar com batedeira pronto, olha, o meu creme já está legal eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento químico o fermento para bolo vou misturar novamente só para incorporar aí o fermento e pronto já vou colocar na minha forma untada, tá pessoal? com margarina você pode untar e polvilhar com farinha também, tá? olha, para completar eu tenho duas bananas eu estou usando a banana prata picadinhas eu vou espalhar a banana por toda a superfície do bolo não se preocupa em apertar a banana para ela afundar, tá? que depois ela mesmo desce e vou estar utilizando o doce de leite o doce de leite que eu estou usando, pessoal é esse aqui de bisnaga que eu uso aqui em casa, tá? mas se você tem aquele de copo você pode estar botando as colheradas aqui no seu bolo vai espalhando, tá? de acordo com a sua preferência só a dica, não coloque muito perto da parede da forma para ele não grudar na hora de tirar o seu bolo depois que você espalhou o doce de leite e a banana vai levar para forno de 180 graus ligado com 15 minutos de antecedência por 35 a 40 minutos e aí você vai ter essa maravilha aí de bolo delicioso, pessoal é um bolo que desmancha na boca e aí com esse sabor da canela, a banana e o doce de leite uma combinação dos deuses vale a pena olha aí depois dele pronto eu desenformei, pessoal para vocês verem olha que fofinho é essa massa maravilha você não vai se arrepender de fazer essa receita, tá? então tá aí, pessoal mas essa receita aí vai assistindo aí como é que eu tô cortando esse bolo aí como ele é fofinho e maravilhoso e eu já vou me despedindo aqui de vocês pedindo para vocês se puder compartilhar qualquer vídeo do canal inclusive esse bolo de banana com doce de leite aí com os amigos aí nas redes sociais você vai estar ajudando a Escola de Salgados aí a trazer mais conteúdo cada dia mais para vocês, ok? qualquer dúvida vai lá nos comentários é só perguntar que eu vou estar respondendo para vocês tá? é isso aí um abraço para todos um beijo e até mais tchau 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 tchau